oi gente tudo bem eu espero que vocês estejam bem hoje eu vim trazer pra vocês não é público mas eu vim trazer uma coisa maravilhosa que eu ganho de amigo secreto que eu to assim e eu pude usar na sala de aula e eu vi que foi incrível vocês querem ver você quer ver então não esqueça de curtir esse vídeo de você comentar também se você já conhece esse material se você já usou em sala ou em casa ou em algum lugar e não esqueça de compartilhar esse vídeo tá bom então eu vou mostrar pra vocês agora é isso daqui este é o material maravilhoso ixi não só esse daqui eu acredito que outros também eu consegui se você me segue no instagram você viu que eu já pedi pra várias pessoas e já até falei gente compra esse material porque eu fui numa livraria agora eu não lembro qual foi e eu vi essas caixinhas a editora matrix coloca o símbolo aí da editora porque aqui não vai dar pra vocês verem direito a editora matrix que eu vou deixar o link aqui na descrição eles vendem vários desses material desse recurso e eles chamam de livro caixinha esse livro caixinha aqui então aí eu fui lá no instagram e falei gente compra esses livros caixinha porque eu vi alguns já porque tava aberto na livraria e eu fiquei fascinada e aí eu ganhei esse da Mirelle Mirelle sou maravilhosa obrigado você não tem noção de quanto eu já usei isso na sala e aí eu vim trazer aqui o meu feedback o que eu achei desse livro desse material e eu vou falar a real vamos lá então pra começar eu gostei muito porque ele é uma caixinha e numa bolsa de uma professora isso aqui não pesa e você consegue levar pra tudo que é lugar então já ganhei um ponto nisso daí e também dá pra você usar muito em casa gente não pensa que isso é só pra professora mas eu não gostei de uma coisa eu não sou muito delicada assim sou meio ogrinha mas pensando nas crianças eles tipo manusearam abriram aqui várias vezes e a caixa começou a soltar aqui tá vendo eu vou lógico vou usar uma cola quente já vou resolver esse meu problema mas seria legal que a caixa não se abrisse pra conter todos os itens dentro dela então o nome dessa daqui é Academia de ginástica cerebral para crianças da Marjorie Byrd tem 40 desafios para exercitar a cabeça e aí eu fiz assim eu abri né com eles mostrei e eu falei que eu ia ler um e que eu gostaria que eles lessem os outros aqui em algum lugar está as instruções que eu quero ler até pra vocês mas o que acontece as crianças mexeram e usaram o que é ótimo também então eu já não sei mais onde está eu achei que tinha instruções mas não é igual o livro mesmo quando você tem a publicação aí fala né a Marjorie é pedagoga formada em psicopedagogia com pós-graduação em neuropsicopedagogia meu Deus Marjorie é mas não é instrução mas também não precisa de instrução gente você vai tirar e a instrução está na carta acho que na verdade é isso eu sou louca vocês sabem então eu vou tirar uma eu vou embaralhar aqui ó eu não sou boa para embaralhar só jogar aqui que eu tenho medo de estragar minhas cartas também eu vou passar contácte nisso vou laminar para durar para sempre então tá assim fale ou escreva os números a seguir subtraindo por 2 então ele vem com os números aqui tá vendo e aí a criança eu fiz com eles falando mas eu percebi que já ficou um pouco ixi voltou o foco mas eu percebi que ficou um pouco difícil então eu usaria escrito né então por exemplo o número aqui é o 3 ele tem que subtrair por 2 então ele já faz 3 menos 2 é igual a 1 então eu usaria para escrever tenho aqui ó esse aqui fale em voz alta os dias da semana em ordem inversa gente é muito legal para algumas pessoas é fácil para outras é difícil então aí alguns ficaram até olhando no calendário eu falei não olha no calendário isso não vale ai deixa eu ver teve um que a gente gostou bastante aqui ó eles além de ter essas de subtração também tem esses assim ó cada vez que ouvir o nome de uma flor agachar e quando ouvir o nome de um animal pular o que eu mais amei desse 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 livro caixinha específico é porque além de você exercitar o seu cérebro né porque você precisa prestar atenção e hoje em dia as crianças estão perdendo um pouquinho dessa ideia da concentração e da atenção é você ter que fazer movimentos então você tá todo o seu corpo tá conectado ali para fazer o exercício então por exemplo quando você ouvir o nome de uma flor você agacha e você pula quando for um animal então tá margarida leão jaula rosa lago lírio tigre cachorro zoológico orquídea gato pato camélia zebra jardim então eu gostei bastante desses assim quando tem movimento quer ver teve um que eu gostei ah esse daqui eu fiz com o Fabio cada vez que eu ouvir um número você vai levantar a perna direita e quando você e ao ouvir o que não for número você bate pausa então por exemplo ó eu me confundo nesse daqui eu tenho que exercitar na cabeça que é assim é oito circo três sete picadeira eu tô levantando a perna vocês não conseguem ver mas é legal mas é difícil ah esse eu amei eu li com eles eles adoraram também leia o texto a seguir tirando a palavra pato é um texto eu vou pedir para o meu editor maravilhoso digitar aqui ó é um texto que tem a palavra pato no meio dele e você tem que ler o texto sem falar a palavra pato para nós adultos pode ter ser bem mais fácil mas para uma criança não é este ó eu já leio pato este é o melhor meio de esconder um texto do distraído leitor sem ver sem ele ver gente eu adorei essas ideias aí tem diga em um minuto objetos que existem em uma cozinha aí você vai falar né fogão 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 é um objeto é uma letra mas enfim é um objeto panela a colher e aí você vai falando e vai criando uma lista com a criança eu achei isso bacana porque muitas pessoas agora vão fazer viagens nas férias né vai pra praia vai pra casa de não sei quem e eu achei interessantíssimo esse esse método esse recurso porque você tá ali no carro né ou a mãe e o pai tá dirigindo o outro que tá sentado pode com certeza utilizar algumas dessas cartas nossa esse eu vou terminar com esse daqui então eu gostei muito você vai entender porque eu vou terminar com esse eu gostei muito dessa ideia dos livros caixinhas eu sei que tem um pra atividades de bebês se você acha legal esse conteúdo né de eu trazer pra vocês o recurso mostrar que vocês conseguem utilizar na sala de aula ou em outro lugar não esqueça de curtir esse vídeo de comentar que aí eu consigo trazer mais coisas pra vocês com certeza eu vou comprar mais material e aí eu vou trazendo pra vocês porque é bom que vocês já conseguem planejar as aulas do ano que vem a doida já pensando no planejamento do ano que vem eu vou terminar com essa pergunta desse aqui desse livro caixinha e eu quero que você escreva aqui no comentário essa resposta ou me mande lá no instagram porque eu não sei como responder assim ó sei usar em jogos que outro uso você inventaria para um dado invente três novas utilidades eu já vou falar uma que foi com a ajuda de várias pessoas a gente conseguiu pensar nessa você pode utilizar os dados para empilhar então você pega vários dados e empilha faz uma torre agora qual outra utilidade de um dado sem usar um jogo eu preciso pensar mas já escreve aqui no comentário eu espero que vocês tenham gostado editora matrix obrigada por ter criado esse recurso pra sala de aula abaixa o preço ele ai eu nem falei o preço né Fá coloca aqui mais ou menos a média de preço pra quem quiser comprar mas lembra que as vezes tem uns descontos ou a black friday do ano que vem alguma coisa assim tá bom eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficar aqui com esse meu livrinho maravilhoso vou levar pra aula hoje de novo e usar bastante com as crianças tá bom? um beijo gente e aí tchau